A Rede Pensam, como já foi colocado, uma rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar, nasceu mais ou menos em 2010, a partir do então existente conselho, que foi retomado agora, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, na ideia de juntar os pesquisadores, os estudiosos do problema da soberania e da segurança alimentar no Brasil, para formar uma pauta de pesquisa que pudesse abranger as necessidades de todo o país, de todos os nossos grupos e populações. Começamos a nos organizar e em 2019 tomamos realmente o formato de uma sociedade civil, uma rede brasileira com associados e tal. Quando foi em 2020, nós não nascemos para fazer pesquisa, nós nascemos para reunir pesquisadores e pautar fazer uma agenda de pesquisa, para que possamos pensar em pesquisas multicêntricas e que atendessem a necessidade do país. Mas, em 2020, com a eclosão da pandemia da Covid e com um certo apagão de dados, como costumamos dizer, o censo não ia ser realizado, as pesquisas de segurança alimentar que fazíamos periodicamente desde 2004, 2009, 2013, 2017, não estavam previstas de acontecer e pela situação social e sanitária gerada pela pandemia, imaginávamos a situação de insegurança alimentar vai piorar muito. Então, resolvemos fazer a pesquisa, captamos recursos através de organizações não governamentais, como o Instituto Birabitanga, ActionAid, Fundação Fiedis e Herpes, não houve recursos de governo e realizamos a primeira pesquisa, o primeiro diagnóstico de insegurança alimentar no contexto da pandemia. A coleta de dados foi de 5 a 20 de dezembro de 2020. Foi quando tivemos o primeiro resultado denunciando, revelando 19 milhões de brasileiros em situação de fome. Em 2021, quando divulgamos esses resultados, já estava previsto que não ia acontecer outra pesquisa governamental. Então, nós fizemos a segunda, agora já com a amostra por estados, com apoio da Ação da Cidadania, uma fundação gerada a partir do trabalho de Ebert e de Souza, Betinho, da ActionAid, de outras fundações internacionais, Fundação Forte, SESC, um conjunto de organizações que nos apoiaram, conseguimos fazer uma amostra muito representativa dos estados brasileiros e chegamos a esse número que, de certo, mobiliza o coração aqui de todos os devotos que nos acompanham da campanha da fraternidade, que é 33 milhões de pessoas que passam fome e mais de 120 milhões experimentam algum grau de insegurança alimentar. Portanto, é uma situação extremamente sensível e isso foi levantado entre final de novembro até início de março de 2022 e os sinais são que a situação pode ter piorado durante 2022. Então, estamos aí nesse cenário, trabalhamos com esse número e com a ansiedade de que possamos caminhar para melhorar isso. Nesse contexto atual que você diz, você poderia explicitar para todas as pessoas que estão nos acompanhando agora o que seria realmente essa realidade da fome? Ou seja, não chega nenhum alimento básico a isso, à mesa dessas famílias, não? É, nossos resultados, padre, nós trabalhamos com quatro conceitos. O conceito de segurança alimentar é quando a família não tem preocupação de que falte recursos para manter a sua alimentação tradicional da família. Então, não estou preocupada. Leve é quando há preocupação. Por quê? É muito frágil. Se alguém perde o emprego, perde um biscate, fica doente, aí já tem uma fragilidade. A moderada é quando é mais do que isso. Já há perda do emprego, já há perda da renda e já há alteração quantitativa e qualitativa da alimentação da família. Isso atinge, principalmente, os adultos. E a grave, a insegurança grave que nós associamos mais fortemente com a fome é quando não há nenhuma segurança de que quando e o que nós vamos comer. E isso atinge a criança. De certo, aí, na paróquia, os nossos estudos que estão nos assistindo conhecem famílias assim, que, como hoje, não sabem quando voltarão a comer. Essa insegurança alimentar grave. E isso está associado, claro, com acesso à renda, trabalho, educação, qualidade de moradia, saneamento, acesso a serviços de saúde. E as pesquisas têm mostrado, Padre e Fernanda, muito sério, que há um corte de raça e de gênero nesse resultado. Então, quando a chefia de domicília é de uma mulher negra, o risco de insegurança alimentar grave compatível com fome é ainda maior, o que sinaliza para prioridades que temos que ter e dar atenção à família brasileira. Sandra, e quais políticas públicas nós podemos cobrar, então, para que, de fato, esses números sejam modificados, que as pessoas tenham, então, qualidade de vida, que sejam mais, assim, vistas? Porque eu fico imaginando que tem gente que, apesar de toda pesquisa ter sido feita, tem muita gente que não foi vista. Infelizmente, pelo Brasil inteiro, nós sabemos que isso acontece. Olha, uma coisa muito importante que a CNBB está fazendo, o governo está fazendo agora, primeiro, é reconhecer que a fome existe. A fome existe. Não negar a existência desse fenômeno social e que é um resultante do modelo de desenvolvimento que nós adotamos. A CNBB, eu estava pesquisando, não é a primeira vez que a fome está na pauta. E isso, para nós, como para nós pesquisadores, eu estou há 40 anos nessa área de estudo, é muito triste voltar a falar de fome. Nós saímos da fome, do mapa da fome mundial em 2014, em 2017, já estávamos elevando o percentual de pessoas, de famílias em situação de insegurança grave e chegamos a esse resultado agora em 2022. Então, reconhecer o problema é fundamental. Quando pensamos nas variáveis que condicionam a situação de insegurança grave, então, trabalho e renda é fundamental. Trabalho e renda depende de escolaridade, não está sozinho. Isso também depende de saúde. Então, nós estamos falando de políticas que tem, não se trata apenas, como é bem consciente hoje na sociedade, apenas de transferir renda, mas associar a transferência de renda a benefícios, acesso a direitos, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, para que a pessoa possa não ficar apenas sendo beneficiário, sujeito de direitos, sim, da cesta básica ou da renda, mas que ele possa conquistar a sua cidadania plena de todos os direitos humanos, que estão associados com o direito à vida, que é o direito à alimentação, direito à saúde, todos esses direitos. Então, reconhecer isso, reconhecer o problema e pensar em políticas multissetoriais. Veja a situação que nós chegamos, essa denúncia toda, tudo se anomanse. A situação não era desconhecida, o risco estava anunciado, mas quando ele eclotiu, veio com tudo, precisando de saúde, da Força Armada, de uma questão de política econômica para a inclusão, uma série de ações para resolver. E como você está muito certa, nós estamos falando daquelas situações que são visíveis. Há situação dos invisíveis. Foi denunciada das anomanmas, nós temos outras tribos, outras aldeias com problemas também. Nós temos problemas com populações remanescentes de quilombola, problemas com alguns assentamentos rurais, a questão da posse da terra é seríssima aqui no Brasil. Nós temos populações urbanas extremamente empobrecidas e vulnerabilizadas, e também rurais. Então, nós temos aí uma pauta muito grande, precisamos de políticas que envolvam, desde a União, no Estado e no município, todos os agentes. E, se me permite continuar, uma coisa muito importante da fala, da narrativa, da campanha da fraternidade, é a caridade, a solidariedade. Porque, se hoje a situação não é pior, foi porque muitos movimentos sociais se desenvolveram e fizeram uma rede de solidariedade extremamente importante, doando alimentos, doando cesta básica para a população mais carente. Então, é fundamental essa rede de solidariedade, é fundamental aquilo que Petinho chamava da ética da solidariedade, de não aceitar que um irmão nosso passe fome numa sociedade, num país que é rico, que tem riquezas acumuladas, que produz muito alimento para o mundo. Então, não há lógica nisso. Precisamos ter essa ética da solidariedade, precisamos ter a caridade e, da caridade, trabalharmos a inclusão social. Porque o que queremos é que essas pessoas possam virar elas mesmas pessoas que ajudem os outros, não é? Possam ser incluídos na rede da distribuição de riqueza social. Nossa, olha, meu Deus do céu, a gente ficaria aqui por muito mais tempo conversando, porque é tão interessante. Eu acho que vai abrindo um pouco mais os nossos horizontes, a gente vai tendo ideias. E eu acho que é bem isso mesmo, não é o assistencialismo, é de fato dar oportunidade para a pessoa sair dessa realidade tão difícil. E que bom que vocês existem, que bom que vocês nos ajudam a compreender, a ver, não é? E que bom que agora, nessa terceira vez, nós estamos junto à Campanha da Fraternidade, junto à CNBB, trabalhando com esse tema. Não é um tema que gostaríamos de ter, não. Certamente não, infelizmente, ele acontece. Mas é que bom que nós estamos aí com mãos dadas para trabalhar com esse tema e transformar as realidades. Que não seja somente um tempo da quaresma para falar sobre isso, mas que a partir de hoje a gente consiga, então, transformar a vida de muita gente, viu? Sandra, que prazer conhecer você, que prazer conhecer o Pensam, a Rede Pensam. E como é? As pessoas podem entrar em contato para também serem voluntárias nesse trabalho todo? Ah, sim. Nós temos um site, né, na Rede Brasileira de Pesquisa Soberania e Segurança Alimentar. Será um prazer recebermos lá alguns pesquisadores. Lá nós divulgamos nossas pesquisas. Também, olha, no site www.oliparafome.com.br, todo mundo pode ter acesso a todos os relatórios da pesquisa, dados nacionais e dados por Estado. Mobilize-se, conheça o dado do seu Estado e ajude nas campanhas, na campanha da fraternidade e tantas outras campanhas. Uma coisa que eu queria também acrescentar, que nós estamos vivendo um momento muito importante. Na semana passada, nós tivemos uma reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que havia sido extinto no dia 1º de janeiro de 2019, foi recriado agora. E é muito importante, por quê? Porque esse é o espaço onde tem a representação, por exemplo, das lideranças religiosas, né, de diferentes matrizes, a católica e todos, de todos os grupos sociais, de várias etnias indígenas, quilombolas, afrodescendentes, população ribeirinha, catadoras de babassu e tal. Por quê? Porque é importante dar essa ausculta à sociedade para conhecer os problemas reais, como as pessoas vivem seus problemas. E isso, esse espaço do Conselho, é aquele que faz o diálogo entre a demanda da sociedade e o governo, para que sejam formuladas políticas públicas que alcancem isso. Então, isso estava silenciado. Voltamos. E agora nós temos chance de fazer mais e melhor.